A Erika me pergunta uma coisa que é simples, Erika. Tu não disse que tinha mestrado em Reiki? Erika, mestrado, reconhecido pelo MEC, é acadêmico. Mestrado em Reiki significa aquele que pode ensinar Reiki. Não misture cu com bunda. Uma coisa é acadêmico. Mestrado, ele é reconhecido pelo MEC, ele é reconhecido por uma autoridade dentro do ensino de educação, o qual torna uma pessoa, então, um professor reconhecido dentro de um terreno acadêmico. Mestrado em Reiki, ele é fornecido quando você atinge o nível 4 em Reiki, onde você pode ensinar Reiki. Ele não é reconhecido pelo MEC. Ele segue uma tradição, uma linhagem do Mikau Uzui, para que você possa passar essa linhagem à frente. Gente, isso é o princípio mais básico do ensino da educação. Mestrado acadêmico, lato senso ou não, é uma coisa. Mestrado dentro de uma técnica de terapia complementar é outra. É simples. Por favor. Por favor.